De Ferreiro, com vocês. Que grande ironia, querer dar valor, quando pede alguém, isso não é amor, isso é a sentença, que você vai carregar. Só minha ausência, vai te fazer notar, quem realmente sou, porque o tempo passou, abrir os olhos para o mundo, esquecer o que já foi, a vida passa em um segundo, não existe mais depois, talvez rever alguns conceitos, que tinha sobre nós dois. Ter liberdade pra sonhar, isso é a sentença, que você vai carregar. Só minha ausência, vai te fazer notar, quem realmente sou, porque o tempo passou, abrir os olhos para o mundo, esquecer o que já foi, A vida passa em um segundo e não existe mais depois, talvez rever alguns conceitos, que tinha sobre nós dois. Ter liberdade pra sonhar.